Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma maquiagem pra vocês mais dramática, um olho escuro com boca nude Tinha tempo que eu não fazia uma maquiagem desse estilo pra vocês e eu amei o resultado A maquiagem tá super fácil, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer Todos os produtos que eu usei nessa maquiagem vocês encontram na loja Cereja Flor Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês visitarem a loja Eu tenho um cupom de desconto que é o Ariane Rodrigues com letra maiúscula Você pode usar esse cupom pra ganhar desconto na sua compra, tá bom? Espero muito que vocês gostem dessa maquiagem e se você quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, então vamos lá começar a nossa maquiagem Eu vou começar colando a fita Peguei um pedacinho de fita crepe aqui e vou colar no finalzinho do olho em direção ao final da sobrancelha Assim Agora eu vou usar essa sombra aqui da Contenho Grama que se chama Cravo Opaco Pra fazer o côncavo com um pincel redondinho e bem fofinho O seu pincel de sumar ele não precisa ser redondo, ele só precisa ser fofo, ok? Aí ó, vou fazendo movimentos assim de vai e vem, você pode fazer assim em circulares também Agora com um pincel bem fininho eu vou pegar essa cor aqui que é um bordô bem opaco, quase marrom escuro, olha só E gente, eu vou marcar o meu côncavo aqui, ó, com essa cor Vocês podem ver que o pincel que eu tô usando ele é bem fininho pra poder marcar bem aqui Ó, vou marcar aqui e daí eu já venho, ó, esfumando pra fazer o degradê da cor que eu esfumei, o côncavo, com essa cor mais escura Esse pincel é fino, mas ele também é fofo, então já dá pra esfumar Mas se o seu pincel fino for de cedas sintéticas, você pode pegar um pincel limpo e esfumar Agora eu vou pegar a sombra preta, essa paleta, acho que eu não falei, mas é uma paleta de Eudore Ela é incrível, muito linda, como vocês podem ver Tem resenha lá no blog dela Gente, mil desculpas pelo barulho da BR, tá bom? Mas é que essa hora o trânsito tá meio louco Ó, mas daí eu vou aplicar esse preto aqui no meu cantinho externo Encontro com o espordô, tá? Vou aplicar até aqui assim, mais ou menos Eu gosto de ir sujando assim, ó, que só já vai fazendo um degradê, dá pra perceber? Aí agora eu vou aplicar essa cor aqui e depois essa por cima Vou aplicar primeiro a cor mais escura Sempre encontra com o côncavo, tá bom? E com o preto também Vou aplicar até aqui, mais ou menos, porque no cantinho lacrimal eu vou aplicar outra cor Assim Aí agora eu vou vir com aquela outra cor mais clara Porque eu achei que ficou bem escuro Ficou tudo muito preto Ó, e eu vou aplicando ela assim Pra pegar bem o brilho Porque é uma cor bem brilhante Assim Agora eu vou aplicar essa cor aqui, que é um champanhe bem clarinho E ele é um champanhe voltado pro rosa Então fica lindo assim Daí eu venho aqui e vou encontrando com essa outra cor E embaixo também eu vou descer aqui, ó Agora eu vou pegar aquele pincel de esfumar e vou dar uma passada aqui Só pra juntar todas as cores, não ficar nenhuma marcação Vou pegar aquela cor mais escura que eu usei na pálpebra E passar aqui, gente, aos meus cílios inferiores Encontrando com o rosinha Agora eu vou delinear com esse delineador aqui da Bittarra Agora eu vou tirar a fita E ó, marcadinho A pele sempre fica manchada E é por isso que eu sempre recomendo fazer depois Vamos finalizar o olho com um lápis preto E eu vou usar esse rímel É Max Volume da Dylos Esse rímel é maravilhoso Todo mundo tá amando Ele é muito, muito bom mesmo Ó, se você manchar aqui como é um pouquinho de rímel Não tem problema Você espera secar e a gente tira com o cotonete, tá? Agora eu vou usar essa sombra da Colos Que é o número 222 E vou passar aqui, gente, a minha sobrancelha Bom, gente, agora na pele Eu vou usar essa sombra da Revlon Que é a Color Stay 24 horas Essa base é excelente É uma das minhas favoritas Pra mim ela é muito parecida com aquela base que eu amo Que é a Studio Fix da MAC Agora eu vou usar esse corretivo da Dylos Vou fazer um triângulo Com esse triângulo, gente, não corre o risco de ficar só aquela bola assim branca, tá? Vai ficar bem uniforme E ó, com batidinhas Vou espalhar isso aqui Gente, ficou assim Agora eu vou passar um blush meio bronze Vou usar esse aqui da paleta Naked Flushed Aqui E na papada aqui Bom, gente, de batom eu vou usar esse aqui mesmo que vem na paleta Que eu achei lindo É uma cor mais neutra Que vai combinar com essa maquiagem Tá pronta a nossa maquiagem Bom, gente, então é isso Se vocês gostaram da maquiagem Eu achei que ficou bem bonito Ficou uma maquiagem elegante Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar em gostei pra mim E de se inscrever aqui abaixo pra me ajudar, tá bom? E claro, receber todos os vídeos do Wari por um mês em primeira mão Um super beijo pra vocês E até o próximo Tchau